Muita calma, que meu bonde vai passar Põe o pé no breque, segura sua emoção Nós que tá no baile, é nós que faz o bailão Vai virar rever e os bico não aguenta não Traz o drink, traz a bala e liga os paredão Traz o verde, chama as gata que hoje é só curtição Que o patrão já deu aval, não tem hora pra acabar Só quem curte um bailão e joga as duas mãos pro ar Traz o drink, traz a bala e liga os paredão Traz o verde, chama as gata que hoje é só curtição Que o patrão já deu aval, não tem hora pra acabar Só quem curte baile e funk, joga as duas mãos pro ar Novecentes pro beat Muita calma, que meu bonde vai passar Põe o pé no breque, segura sua emoção Nós que tá no baile, é nós que faz o bailão Vai virar rever e os bico não aguenta não Traz o drink, traz a bala e liga os paredão Traz o verde, chama as gata que hoje é só curtição Que o patrão já deu aval, não tem hora pra acabar Só quem curte um bailão e joga as duas mãos pro ar Traz o drink, traz a bala e liga os paredão Traz o verde, chama as gata que hoje é só curtição Que o patrão já deu aval, não tem hora pra acabar Só quem curte um bailão e joga as duas mãos pro ar Traz o verde, chama as duas mãos pro ar Novecentes pro beat 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 Obrigado.